Música Fala ai pessoal, tudo bem legal com vocês? Tinex na área, tamo no GTA V com o G Gamer e o Rafael aí Os dois estão presentes Hoje nós vamos fazer um transporte de preso Tamo com a equipe de SAP aqui Já tem dois indivíduos aqui atrás Vamos conduzir eles até o presídio E vamos nessa, vamos lá O 01 aí, já pode iniciar a escolta, deslocamento Os presos tá bravo, tá xingando aqui Bora 051, 011, pode ir Nós estamos fechando já aqui a via da esquerda A 043 já está atrás da viatura Vamos até o presídio Pode passar pra frente se quiser Pode, pode furar o sinal tudo, liga a sirene Cadê? Ninguém vai Fechar aqui Pode furar o sinal aí, beleza? Não deixa nada pra trás Os detrás aqui ficam acompanhando bem a viatura mesmo Vamos ficar na frente pra abrir caminho Positivo Começou a chover, agora sim Já começou a chover, agora sim Agora tá top Que top Na chuva ainda aí sim Tua cautela hein, senhores Com dois presos de alta perigosidade hein É, já é um diferencial hein, galera Antigamente nós não tinha preso assim Era um que fazia o papel de preso, agora não Verdade Né? Agora é preso mesmo É o preso do jogo mesmo Vamos aqui pela faixa da esquerda Que aqui em São Paulo O sábio só vai pela esquerda Quem quiser ultrapassar, ultrapassa pela direita Aqui ninguém passa não O avião tudo de atrás não deixa não Coloquei um cruz de controle aqui Alguém tenta dar uma de louco já Já se lasca Quiser aumentar mais um pouquinho a velocidade Cês que mandam Eu tô a 71 Positivo Tô a 70 Tá de boa aqui Positivo Positivo Getulinha top hein Show de bola Aço 70 cê tá Tô 70 Vou ativar Vou ativar Vou ativar Vou ativar Vou ativar Vou ativar É nu O home 75 a minha tá travada Diminui um pouco Da hora travar a velocidade assim, show do bom Acho que eu travei muito devagar, aí 68, tá bom assim né? Tá, acho que tá bom, tá bom Pra faixa de cá né Esse S10 tá top também, Outlander, S10, show do bom Tô escutando os presos daqui, tá bem revoltado os caras Os caras tá xingando pra caramba velho aqui dentro Tá xingando né É, aumenta um pouquinho a velocidade aí, vamos dar uma... aqui no Tune é mais perigoso aí Acima do 100 Acima do 100 aí, QSL? Tune é um lugar perigoso aí pra tentar resgate de presos Por acima do 100 aí, pra nós dar uma certa prioridade aí, QSL Tô mantendo essa presa Tô mantendo a 108 Eu tô a 108 Positivo, tá bom, velocidade tá top Quantos KM falta pra chegar no QTH? 3 12 Quem diria que nós ia estar jogando GTA V assim, online, igual era o GTA IV, show de bola Tentão aí hein, ainda que é a interseção da rodovia Cara, que da hora hein, velho Que da hora, isso aí é da hora F*** idiota F*** idiota, ele falou Tô xingando Aham, tá xingando pra porra Os caras são muito fogados F*** idiota Os caras são fogados Tá xingando pra porra, velho, você não tá ouvindo não, Rafael? Tô xingando Tô xingando, quando eu chego perto da viajou, eu escuto Tô xingando a porra Tô xingando a porra É tão senhores, na próxima direita hein Positivo Olha os animais hein Morreram trapelados Fechando pra esquerda aqui Quanto tem a direita aí Direita, direita, direita Esquerda na próxima interseção aí Atenção a interseção aí Eu só vi a turma, só fica atrás da viatura baú Caramba, eu passo o carro do nada aqui, vai spawnar Oxe Vai entender Oxe Aham, viu ali? Do nada falou, passei por cima Tá ouvindo xingando? Tô, olha os caras gritando Cara, tô estressado Quer ver quando a viatura do Rafael chega perto Atenção agora Opa Boa noite Já era pra tá ciente que nós ia tá chegando Foi aí trocar ideia Véi Por essa nem eu esperava Acho que o presídio é assim Padrão né Estamos entrando Trouxe o cordão pra dentro que já tá seguro Pra segurar você veio falar comigo É Achei engraçado Bom galera, estamos chegando no presídio Olha que top galera Ô, quiser desligar o ELS aí Ajuda um pouquinho Já desliguei já Olha que maravilha A entrada é que é a esquerda Não, é carro fã da direita A entrada no bloco aqui Olha como é que é pessoal 3-3-0 Beleza Beleza, agora nós vamos colocar Vamos colocar os indivíduos lá dentro É que é a Trotinix É a entrada Eu acho que eles vão querer bater em alguém aí Tem bala de borracha Pronto Tá tudo pronto aqui Tá tudo no esquema Preparado? Vou soltar a série Você tá vendo os caras xingando Peraí Ficar preparado Soltou É isso Tão indo ainda De boa Presão entregue Beleza, foram todas entregues lá Vou voltar aqui Bom galera Esse foi o transporte de preso aí Essa viatura de vocês é bonita PKS Olha Vou ligar o LS Só pra você ver Parece um pinheiro de natal Mas Show de bola Topzera hein Meteu o dedo no nariz Seu carinha É isso aí galera É nóis Valeu Vamos sair Pra preencher a papelada É isso aí E já era Cerramos tudo